Boa tarde a todos, meu nome é Paulo, a Lilian, que está representando o nosso grupo aí. A gente vai falar um pouco, apesar de falar de ambiente escolar, um pouco diferente do que os outros grupos falaram até agora, que é voltado especificamente a estrutura física escolar e o ensino. Então, a gente elencou aqui a apresentação em função do trabalhador de Montonor, introdução, problemas justificativos, objetivos específicos, o desenvolvimento, eu vou estar falando um pouco dessa parte, tanto a parte de ensino-aprendizagem como das estruturas físicas das escolas atual, metodologia, tipo de técnica aplicada, análise de dados, o protófilo, conclusão. Então, o problema de pesquisa, ele se baseia na identificação dos problemas de estrutura física nas escolas públicas e particulares. Como pode ser resolvido? Foi até interessante, porque a gente achou que esse era um tema até simples no começo, mas a gente conseguiu, através do questionário, evidenciar os reais problemas em relação a uma sala de aula, um ambiente estrutural, do que realmente a gente acha que é problema ou que não é. Então, nesse trabalho ficou bem claro isso. Então, a justificativa de que forma a estrutura física escolar pode influenciar o processo de ensino-aprendizagem. Então, o objetivo é elaborar, após esse questionário que a gente vai estar falando lá na frente, um protótipo que faça nos analisar qual a influência da estrutura física escolar sobre o processo de ensino-aprendizagem. Alguns objetivos específicos, delimitar os fatores que podem influenciar a aprendizagem do aluno durante a aula, verificar a estrutura física das escolas disponível atualmente, traçar comparativo entre a escola atual e a considerada ideal. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, então eu vou explicar o que é ensino-aprendizagem. Segundo Paulo Freire, define que não existe ensino sem aprendizagem, educar alguém no processo dialógico ou no termo constante. Também, o ensino-aprendizagem com modo de argumento com o conteúdo, um livro formal, mas com o uso, a experiência, a história, a individualidade de cada pessoa, tanto o professor quanto o estudante. Aqui nós temos uma outra citação de Fernandes, que define que na forma tradicional do ensino, o professor é tratado como dono do saber. Segundo outro autor, deveria ensinar que o papel da escola do professor não é divulgar as informações, mas sim investigar o conhecimento. A escola da informação e da memorização deve dar lugar a escola do conhecimento mais no perto. Temos outro autor que mostra que o aluno e o professor têm a sua disposição em alguns temas atuais, de grande interesse que podem funcionar como mediadores culturais, como instrumentos que permitam significativamente nossa relação com o mundo. Temos outros dois autor que escrevem o professor com o elemento essencial no processo da mediação organizada. Então, o papel do professor e do aluno, ele começou a mudar, o professor passou a ser intermediador, o que ajudou a analisar os pontos de informações que possui. O aluno passa a ser passivo, passa a ser ativo, passa a receber informações de dentro do professor para se tornar um ser mais participativo com a educação. Aqui, nessa parte, fala o processo educativo, que as pessoas devem aprender certos médicos, contar a metodologia, que o desafio da educação é apresentar novas mentalidades, e hoje, o principal do professor é educar estudantes com autonomia. Aqui vem a parte da estrutura física. Então, a gente começou a fazer uma pesquisa, fazer o tratamento do surmaterale que tinha sobre a estrutura física e o impacto. Então, a gente descobriu que tem um termo que a gente define que é o conforto ambiental, que significa o quanto o ambiente é confortável para os seus ocupantes. E a importância do tema é que a nossa temporada são uma grande quantidade de escolas, tanto públicas como articulares, que não prestam condições físicas mínimas para realizar atividades escolares. que são propostas. A gente teve esse relatamento aqui no Brasil, muitas escolas não têm uma variação para projetos de construção. Então, elas não fazem o local, a posição, a ventilação, etc. E também a gente viu que vários autores notaram que as cores da escola são uma porta de pintura, a má iluminação, o excesso de calor, de frio, a má ventilação, a iluminação do prédio, ruídos, e a meio de improvisação, são os problemas imitados por professores e alunos de agir. Segundo o Milha, a biologia da aprendizagem, afirmamento século que precisa receber, categorizar e armazenar e integrar as informações para definitivamente aprender. Então, o ambiente escolar é muito importante, precisa ser capaz de oferecer as condições ideais para saber aprender. E essa preocupação com o espaço físico é tão importante porque uma pessoa passa em média de 17 anos da sua vida estudando. E o professor passa toda a sua carreira dentro de uma sala de aula. E ainda, por exemplo, a qualidade do ar, ela é inspecível profundamente na felicidade. Por exemplo, a ventilação é na casa, aumenta a concentração de óxido de carbono no ar, a concentração, dificuldade de assimilação das informações. Tem um estudo no Instituto do Hechong, uma main group, que eles fizeram um tratamento, que salas onde tem ventilação natural, 8% dos alunos tiveram mais, os limites, entre os alunos foram 8% maior do que em outras salas. E além das, foi citado, com a má qualidade do ar, ainda aumentam problemas de saúde, como limites, asmas e outras alergias. A iluminação também é um outro fator muito importante. Segundo o mesmo estudo, o mesmo grupo, o ambiente iluminado naturalmente, com uso natural, os alunos tinham desempenho 20% maior em exames de matemática e 26% mais rápido em dentura. em uso natural, a questão de produtividade, reduz o índice de absenteísmo, reduz a fadilha e o cansaço visual melhor até o ano. Só complementando, o interessante é assim, que a gente encontrou vários autores, um falando só sobre problemas de iluminação, ventilação, temperatura em sala de aula, mas o que chamou atenção mesmo foi esse instituto, que em 1999 fez uma série de pesquisas, dentro do ambiente escolar. Aqui a gente citou duas apenas, mas tem uma série de pesquisas que eles conseguiram provar que realmente a estrutura é muito importante dentro de uma sala de aula pelo aprendizado, que é o que a gente começou a introduzir lá atrás. Então, outro aspecto, importante é a temperatura. Temperatura em excesso após a fadiga térmica, o lápis, o tratamento do calor, teto de ciência circulatória, desidratação, entre outras. E a melhor temperatura, segundo o Instituto de Notargo, a densidade matemática é entre 20 e 23 graus. Temos também o ruído, o ruído atrapalha muito o ritmo escolar, o ruído relacionado à acústica, de arquivado, revela que os níveis de ruídos e reverberação em salas de aula se interferem na habilidade de leitura e ortografia, que interferem no comportamento de déficit de atenção e concentração dos adultos. Então, segundo o nosso levantamento, segundo o nosso espaço teórico, a nossa escola ideal seria uma sala silenciosa, iluminada, propriamente ventilada, bem pintada com os estudados para aproveitar as vistas e etc. Então, a gente procurou, em função dessa introdução, chegar a uma metodologia, que a gente vai estar citando aí o objetivo da metodologia, o tipo, a técnica abordada, e o instrumento de quadros de dados, e o universo e a amostra. A metodologia consiste em definir uma ciência da natureza a ser estudada. no caso, nós escolhemos a área educacional do ensino e de aprendizagem. Nesta área, a gente utilizou o uso da pesquisa científica dentro da comunidade. Então, alguns fatores como número de alunos, número de sala de aula, quantidade de alunos por classe, algumas competências a ser encontradas, problemas relacionados à visão escolar, problemas em relação à consideração da escola ser da segunda casa do aluno, o déficit de aprendizagem pela falta de estrutura física escolar. O tipo, a gente se baseou no método qualitativo, procuramos evidenciar através do questionário para entrevistas, a coleta de dados, a fim de identificar os reais problemas. A análise qualitativa é o instrumento ideal para medir problemas relacionados na estrutura física escolar frente aos entrevistados. Utilizamos a técnica ABP, que é um problema aprendizado baseado em problemas, é um método alterativo que surgiu para instruir profissionais e diminuir a lacuna entre a teoria e a prática. É uma metodologia simples que pode ser aplicada em diversos campos, fundamentais na motivação dos alunos, despertando deles o espírito de pesquisa, trabalho, equipe e busca de bons resultados, segundo o Friedman-Coste de Guedes. Instrumento de coleta de dados. Então, nós procuramos trabalhando estudos das físicas escolares, elaboramos um questionário, perguntas fechadas. Essas perguntas foram elaboradas de acordo com os subtemas, contados na pesquisa documental. Pode passar. O universo são escolas do GRANDE ABC, os alunos e os pais de alunos. Procuramos nesse universo enxergar com mais clareza o problema e propor um protótipo. E a amostra, nós conseguimos um grupo de 23 pessoas, avaliadas por esse questionário com 10 questões, as quais dessas 23, a gente considera uma amostra significativa que foi dos professores acima de 40 anos, são seis professores, que é alguém que passa boa parte do tempo exposto na vida, ou seja profissional, a uma estrutura escola, sala de aula também. Aqui nós temos um área de dados no nosso questionário. A primeira pergunta que a gente fez foi sobre como você avaliaria a estrutura física do ambiente físico do trabalho. E como vocês podem observar, praticamente 13 pessoas respondeu que a estrutura física é boa, 8 ótimo, somente 2 respondeu que é ruim. Na segunda pergunta, a gente perguntou sobre como você avaliaria a ventilação na sala de aula. Aqui tem um empate. tanto 10 pessoas do século que é ruim, como 10 pessoas do século que é bom. Esse já foi um indicador para o nosso protótipo, que a gente vai estar falando lá na frente do impulsivo ou problema. A nossa pergunta sobre o cuído, a gente perguntou como você avaliaria o nível de um cuído externo na sala de aula. 10 pessoas do século que é bom, o restante já ficou entre os outros 3 qualificativos. Luminosidade. Aí praticamente 18 pessoas disseram que a luminosidade na sala de aula é adequada. Sobre a temperatura, também 15 pessoas responderam para a temperatura na sala de aula é adequada. Conforto. Essa pergunta a gente perguntou, as salas no geral são confortáveis? Praticamente 16 pessoas responderam que sim, somente 3 que não, e 5 parcialmente. Sobre a pintura, a gente perguntou se as condições da sala de aula é... se a pintura da sala de aula está em duas condições? 16 responderam que sim. As cores. A gente ainda perguntou a referência à cor, se a cor é clara, se está adequada. Todos responderam que sim, todas as salas são claras, estão pintadas. aqui essa pergunta a gente fez sobre os espaços abertos, se a escola fosse espaço aberto tanto para a criação, como para a função das atividades curriculares. Boa parte respondeu que sim, só que aqui muitos alunos tiveram um plantamento que apesar da escola ter esse espaço, não era utilizado. Que é um problema que nós comentamos numa das aulas aqui, sobre realmente o pessoal de ensino médio entrar dentro da escola, e a inspetoria fechar os alunos dentro da escola, devido à evasão escolar e tal. Então, essa pergunta acabou representando um pouco disso aí, né? E na nossa última pergunta, a gente perguntou se as questões anteriores influenciavam o ensino de aprendizagem. praticamente 17 pessoas encontrando o ensino, porque todas as perguntas identificavam as questões anteriores e as questões anteriores influenciavam o ensino de ensino. e as questões anteriores Bom, aí em função dessas perguntas, a gente resolveu construir um protótipo, né? Através da identificação dos problemas e da compilação da pesquisa. Uma das coisas que nos chamou mais atenção lá foi a ventilação. Então, seria uma proposta referente do projeto de redimensionar ventilação natural, em caso de dificuldade, propor ar condicionado nas salas de aulas, causando maior conforto entre o público presente, né? Esse, de repente, seria algum argumento para levar para cima, para direção e tal, para realmente evidenciar o problema da ventilação. Ruído. Percebe-se que a sala está bem planejada, no entanto, o ruído entre os alunos está de forma natural, a gente conversa entre eles. É importante prever essas palestras, que a gente viu que o ruído não é tanto, vamos dizer, pelo que vem de fora, mas sim pelo que vem internamente entre os próprios alunos. Então, prever essas palestras ou cursos extracurriculares a todo o público, alunos, professores, no intuito de como se comportar em salas de aulas e em ambientes fechados. Temperatura. Realmente, verificamos que a temperatura diminui quando o ambiente é ventilado, né? Então, o problema da ventilação vai acabar resolvendo uma boa parte desse problema da temperatura. Portanto, boa parte do problema é o que eu comentei agora. Então, a ideia é propor um novo projeto, a parte de fogos, etc, nessa parte de temperatura. E atividades ao ar livre, é muito importante as atividades ao ar livre, né? As escolas, eu comentei agora pouco, tem o critério de fechar os alunos durante o horário de aula, né? Isso deveria até, como proposta de um novo estudo, realmente ser um pouco mais discutido, né? Porque verifica-se que isso perante aos alunos, até mesmo os professores responderam, que é um pouco crítico, né? Essa situação de prender o aluno dentro da sala de aula, da escola, no geral. Então, através da triangulação das perguntas, né? Com os objetivos, teoria, o projeto atendeu os objetivos que seriam identificar os problemas relacionados às estruturas físicas escolas. Sabemos que existem diversos problemas associados e podemos observar nas falas queixosas, de modo geral, que a falta de espaços físicos e adequados dificulta o trabalho docente e desanima no desenvolvimento de sua tarefa dentro da instituição escolar. Porém, junto a essa aqui, a gente está a atenção sentida cotidianamente pelo professor. As alternativas propostas no tópico visam diminuir esse impacto, fazendo com que o professor só se preocupe em ensinar. que é aquilo que a gente começou lá dentro da semana. É ensinar o aluno e o aluno só se preocupar em aprender. Como sugestão para futuras pesquisas, sugerimos que possa se estourar o impacto da falta de atividades ao ar livre dentro das escolas. O impacto disso deve ser estudado, ainda mais nos dias atuais, com as diversas ferramentas tecnológicas que podem se adotar em um ambiente escolar. para o abrigado. Se preferimos el bíblico de graficas, é isso, então, também precisa. Aplausos.